Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar Tony Huntson pra vocês No vídeo de hoje eu vou gravar com a Mackenzie Pra vocês, né? E vocês gostaram muito com a corrida com ela, galera Então eu vou gravar com ela as corridas Só que eu já tava fazendo as corridas e eu vou começar com essa aqui no São Francisco Então deixa o like, aperte no botão as configurações E não se esqueça que eu trago mais vídeos aqui no meu canal Então vamos lá, galera Hoje eu tô com a câmera Então galera, vai ser essa corrida aí no São Francisco E quando a pessoa vai escolher, por exemplo, qualquer tipo de personagem Por exemplo, Carla, esse, Mackenzie, aquele dali ou esse aqui Ele aparece sempre Um, tem quantos personagens? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco personagens Pra fazer uma corrida Então galera, vamos lá A corrida é simples Depois vocês vão ver a corrida Um outro personagem Um replay do jogo E depois vocês vão ver o replay Com outro personagem Daqui a pouco, galera Tem um replay também Com outro personagem Se vocês quiserem que eu faça Replay aqui no canal Com esses jogos Comenta aqui nos comentários Ou com outros jogos Se que vocês quiserem Então vamos lá Com o vídeo Então Tom Hill Dominé Ó É Como é o nome? Tony Hunter Ele foi criado com o Marquise E com o Tony Falaram Eu vi no vídeo Eu vi no vídeo Mas não sei qual é Mas eu vi Foi os dois que criaram o jogo E assim, foi eles que criaram E fizeram, assim, o negócio, né De quem faz a corrida melhor Então, Marquise Então, Marquise Foi os dois que criaram o jogo E foi os dois que criaram esse jogo aqui Não só Mas nos vídeos Dizendo que foram os dois Mas esse vídeo Não encontro nunca mais Eu não encontrei nem esse vídeo ainda Mas eu assisti ontem Esse vídeo Quando eu gravei com o meu clube Então É Assim Eu acho que foi esses dois aqui É Marquise Que criaram o jogo E assim, galera Eu acho que Foi eles que mesmo que criaram Se fosse outros personagens E foi os atores que criaram esse jogo Pra vocês se divertirem, né Aí foi por isso que os atores Fizeram pra esse jogo Pra vocês se divertirem Com esse jogo E esse jogo aí é muito bom, galera Você pode até encontrar Nos outros lugares Que Que tem esse jogo aí Nas lojas Em qualquer canto Vou fazer mais uma vez Vou falar mais Ó Vou mostrar mais Vou falar mais uma vez Mas eu vou mostrar de outra corrida, galera É Galera, assim Eu tava falando pra vocês Eu escolhi a Carla Bom Eu tava dizendo a vocês Que Esses dois personagens É Tony Mckinney Foi eles dois que criaram E a Carla Ela foi amiga da Mckinney Então Ela foi a personagem Criada por Tony Mas a Mckinney escolheu Outro personagem Que tem aqui O jogo Se você joga Com a Carla Comenta aí E como é o nome dela mesmo Que eu não sei o nome direito Mas eu só chamo ela de Carla Então Como eu tava dizendo Ela foi a primeira personagem É a primeira personagem que foi criada Todo mundo chama ela de Carla Mas Eu não sei o nome dela Porque tem um K E um Tem um K Parece que o nome dela Parece que o nome dela É Seja Bula Mas não é Carla Mas Se alguém aí Chamar ela de Carla Carla Ou Qualquer tipo de nome Comenta aí Nos comentários E não se esqueça Que eu falei Mais vídeos Aqui no meu canal Galera Então Eu Eu Ia trazer esse jogo Aqui pro canal Pra vocês Então É assim Esse jogo aqui Foi criado Com um novo jogo Around Down Foi criado Pelo Diretor Desse jogo Mas Eu Não sabia Que foi os diretores Que criaram Esse jogo Desse jogo Aí O nome Do Criador Foi o Tony Verdadeiro Criando Do skate E Assim Galera Vamos lá Eu vou fazer De novo E eu vou falar Pra vocês Então É Depois eu vou mostrar O vídeo A vocês No final O Tony Pra vocês Verem O O Skatista Tony Verdadeiro Ele foi a mesma Coisa Do 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 Jogo Mas Ele foi Aquele Mesmo Do Do Brax Galera Pra Atrás Então Como eu tava Dizendo É Carla Ela foi criada Pelo Personagem Tony Mas Eu não sei se Ela foi criada Primeira Ou os Outros personagens Que foi criada Mas O primeiro Personagem Que foi criado Foi Eu não sei se Eu vi No vídeo Direito É porque O nome de Vida É tão Não sei Direito Em mais É Meu nome É Assim A primeira Personagem Que foi criada Foi Mackenzie Depois Foi criada Carla E depois Os outros Personagens E tem aquele Caricinho Que fica Igualzinho Aquela Personagem Que parece Nas corridas Galera Então É Quero dizer Quem foi criada Primeiro Eu não sei Que aparece No vídeo Que ela foi Criada Primeira A primeira A primeira Manobra Que ela fez Foi essa Daí Que apareceu Agora E assim Essa Manobra É minha Galera A manobra Dela Foi essa Aqui E depois Foi aquela Rodema Que eu fiz No skate A primeira Manobra Dela Foi essas E assim E essa Daí Que ela Vou agora Então As primeiras Manobras De Carla Foi essa Aí Eu vou mostrar As outras Para vocês Mostrar mais uma vez E no final do vídeo Eu vou mostrar Os vídeos Bom galera Vamos lá Vou mostrar As manobras Delas Ou a manobra Dela Ó A primeira Foi essa Aqui Normal Que ela não Estava conseguindo Fazer E ela Aprende Agora A segunda Manobra Quando ela Tinha 26 anos Ela fazia Essa aqui E ela Aprendeu Com o Tony E essa Daí Também Que eu Estava Doçando Um skate Sabe Aí Agora Vamos lá Primeira Essa aqui Voando Essa mais uma vez Essa aqui Voando de novo E ela sorpreendia Só essa galera Não o outro Mas Vamos lá A segunda manobra Foi essa Depois Essa Depois Essa de novo E Foi assim galera As manobras Porque eu estou botando No meu espadrante Porque Ganha o Mais do Tá vendo ali em cima Eu acho que não dá pra ver direito Porque tá Coisado Mas Se a gente faz um monte De manobra A gente ganha muito Gold Tá vendo Tá enchendo ali Aí ó Vou ficar aqui Vai entrar com Gold Galera Então Como eu tava dizendo Ela aprendeu Essas manobras De acordo Com o negócio Então É assim Aí ela conseguiu Aprender tantas manobras Galera Que O Tony Não vai aguentar Então Ela Ela foi Contratada Pra Entrar na corrida Então Ela ficou muito feliz Então Na corrida Que ela faz Ela Aprende as coisas De manobra Então eu vou falar Mais outra vez De novo Eu esqueci de falar Outra coisa Que ela faz A outra coisa Que ela faz Ela faz Essa manobra Aquela Enrolândia E aquela Aquela Que ficou dançando Aqui ó Se vocês viram Eu vou Botar Depois eu vou botar O O intro Pra vocês Depois eu vou botar O intro Desse Nesse jogo Aqui Tem intro Galera Ele Tem intro Sim É só você Botar em vídeo No tutorial Audio Vídeo Pronto Aí você Aperta Em qualquer Qualquer coisa Aí quando aparecer O nome Intro Aí você Aperta Deixa eu falar De novo Aqui Bom galera Eu tava falando A vocês A primeira personagem Que foi criada Foi ela Mackenzie E a Mackenzie Foi criada A primeira personagem Que eu disse a vocês Que foi essa Que eu tô com ela E Mackenzie Foi criada Depois Antes de Antes de Tony criar Os outros personagens Que é o personagem Eu tenho como é o nome O personagem O personagem Real Ele criou Ela Mackenzie E aquele Frank É Frank Eu acho que é Ele Que ele foi a mesma coisa De Mackenzie Galera Ele faz a mesma coisa De Mackenzie Então Eles dois Foram Criadas Ó As duas Foram criadas Essa e a Mackenzie Vou mostrar depois a Mackenzie Pra vocês Verem E assim A Mackenzie Ela foi criada Primeiro Porque Ela foi a mesma coisa Do Frank Como eu Depois vou mostrar A vocês Porque Assim O primeiro personagem Foi aquele Ó Primeiro personagem Foi essa Foi só vocês E a segunda Personagem Foi Mackenzie Ó Mackenzie Foi criada Antes de Antes do Tony Hunt Chegou primeiro Mas o primeiro Chegou Foi esse aqui Então O primeiro Personagem Que chegou Foi Carla Não É Peraí O primeiro Personagem Antes de Mackenzie Chegou Carla Depois E os outros Personagens Galera Então É assim Cada personagem Tem Uma história Então Eu vou mostrar A vocês As histórias Bom galera Eu vou mostrar A vocês Pronto Aí não tem Seu nome É Don't Rio Chelei Multiplay Opções Aí você Aperta em Opções Aí você Vai apertar Aqui Áudio E vídeo Aí você Aperta Vídeo Aí Aqui Play Não sei Aí Móveis Tem Intro Vou mostrar Muito Pra vocês Agora Tchau 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 Pronto Galera Essa aqui Aquela que passou Agora Foi o Tony Que criou A Mackenzie E a Secordinha Galera Eles criaram Agora Eu vou mostrar O Demon Esse aí É o Tony Verdadeiro Agora Sem Tchau O que é isso? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Se inscreveram-te. I'm on my way, baby.